Procura por vacinação contra a covid-19 para crianças de 3 a 5 anos ainda é baixa em Porto Velho. Autoridades alertam os pais e os responsáveis. O Ministério da Saúde aprovou a vacinação para crianças a partir de 3 anos de idade. A imunização em Porto Velho já começou, mas muita criança ainda precisa ser vacinada. A estimativa da Prefeitura é imunizar mais de 16 mil crianças entre 3 e 5 anos. Na primeira semana foram distribuídos 2 mil doses às unidades básicas de saúde e a procura foi baixa. Para se ter uma ideia, 40% dos imunizantes distribuídos foram utilizados. Lembrando que os casos estão se aumentando e muitas crianças com covid, muitas delas com poucos sintomas, mas com uma transmissibilidade grande, até porque crianças não tem muito cuidado. Então nós precisamos imunizar as nossas crianças também para reduzir a propagação de forma geral. Adriana preferiu não correr risco e trouxe o filho para se vacinar. A gente fica, já estava ansiosa por esse momento, porque todos nós já estamos vacinados e aí eles ficam, eles estavam, né, carecendo dessa vacina. Então ajuda muito na prevenção e aí também protege nossos pequenos, né, que estavam precisando também de tomar essa vacina. Lorena nos conta que o próprio filho, Benjamin, foi a quem chamou para ser imunizado. Hoje bem cedo ele viu a campanha e disse, mamãe, eu tenho que tomar minha vacina da covid. Aí ele ficou pedindo, bora, 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 bora. E assim a gente veio. A secretária de junta de saúde ainda alerta os pais e responsáveis para a vacinação das crianças. Eu como pediatra, profissional de saúde, eu ao longo da minha vida profissional, a gente sempre trabalhou com vacinação, sempre incentivando os pais a vacinarem seus filhos, porque é uma forma de prevenir. A gente não quer que voltem os surtos de meningite, de sarampo, que são extremamente tristes, porque principalmente acomete as crianças. E o índice de letalidade é grande para essas doenças. A gente não quer. E os pais são os únicos responsáveis para que a gente volte a ser um país de primeiro mundo em termos de vacinação. Olha, toda criança que morrer em decorrência de uma dessas doenças e que deveria ter havido a vacinação da criança e a criança não tenha sido vacinada, o pai tem que ser responsabilizado, sim. Como disse a doutora secretária, o pai é responsável. Os pais são responsáveis e, como tal, precisam responder por isso.